Hoje o Bila Turbo vai te mostrar 7 carangas para você comprar, com aqueles 10 mil que você ganhou apostando a própria alma na roleta. Dá mil zera. Gol bolinho 1.6, gol quadrado, Fiat Uno, Fusca, Tempra, Cadete, Renoclio, Golf GL, Kombi, Fusca, Celtinha tá menos de 10? Peugeot, 106. Sandero não. Astro também não. Vectro também não. Chate, vamos escorregar o prêmio aí pra dar um levante na minha boca aí. Vamos logo dar uma escorregada no Prime. Confia, já vai deixando o seu gostei antes de começar o vídeo. E se ainda não for inscrito? Inscreve lá. Scottzinho, Scottzinho. Roda logo essa bagaça. Valeu, Lucas, pra dar um levante na minha boca, a boca do Jeffinho. Fiat Uno, Fusca. Arararararararararão. O número 1 desta lista, não podia ser outro veículo automotor. Criado na maldade pela Fiat, para atender as necessidades do consumidor brasileiro. Tá saindo da jaula o monstro, pô. Econômico, forte e resistente. E o que que ele faz? Ele boa. O Fiat Uno só enche o tanque uma vez por ano, só quebra em dia 29 de fevereiro. E tem a durabilidade maior do que tanque de guerra. E o melhor de tudo, você pode ter uma belezinha destas na sua garagem com menos de 10 mil royales. Então não perca mais tempo pensando, e compre logo sua caixinha de fósforo sobre rodas. Cheguitão. Pra você que gosta da tocada, a monstra da tração traseira. O chevetão é uma ótima opção pra você. Forjado pelo fogo da época de um grudagem. Quarenta anos depois, o cheveti continua dando trabalho para os carros da geração 2000. Apesar de entrar mais água que guarda a chuva de cabeça pra baixo. Um chevinho bem montado faz Vtech cortar giro e comer poeira no probleminha. Então se você está em busca de um brinquedinho com orçamento de até 10 mil royales, o chevetão é uma ótima escolha. É claro? É claro? Peugeot. Peugeozinho. Se você é solteiro e ainda não tem nenhum problema na vida. E aí cara? Quer ser meu amigo? Chegou a hora de ter um probleminha na sua garagem. Aliás, um homem sem um problema pra resolver é só um menino. Com menos de 10 mil dólares de reais, você pode ter um incrível exemplar de Peugeot 206 na sua vida. Forjado na França, pelos bons modos dos franceses. Ele só fuma escondido do dono. É a Maria Fumaça da Peugeot. Este carro é o único capaz de pegar fogo dentro d'água. O carro pegou fogo dentro d'água. Se você tem um amigo mecânico e quer virar inimigo dele, corre pra comprar seu Peugeot. De atenção de tudo, para consertar esse carro, senhor. Sim, meu Deus. Não temos mais recursos humanos, senhor. O problema não é mais físico, senhor. É espiritual. Sim, meu Deus. Fiat Palio. Olha o Palio, o Palio. Esqueci do Palio, porra. Aqui temos mais um monstrinho da Fiat, criado para o consumidor brasileiro. Olha o Palio que ganhei. 20 pibarão. Com motorzinho Fire, mais econômico que usar papel higiênico dos dois lados. Com motorzinho Fire. O Palio também é uma ótima opção, para você que está procurando um carrinho de até 10 milão. Esse é bom. Confia, já. O que é isso, mano? Ford Escort. O Escort. O poder de escorte. Zeteg Rotom. XR3. Você que já é um cara ali do noiro e forte. Só falta ter dinheiro e um Escort. É o Brian, será? É. Antes que você se pergunte, onde está o Cadete nesta lista? Cadê o Cadete? O Cadete não tem esse espaço. Volkswagen é economia, não é? O Escort é mais econômico que o Logos e o Pointer. O Golf é esportivo. O Escort faz de 0 a 100 em menos tempo. O Cadete é famoso pela injeção eletrônica. A nossa. Tem tecnologia de forma. Boa noite. Ficando top. Beijo no Tantan. Mano. É o Agostinho. Cara. Pô, valeu aí por ter lembrado o Tantan. É o Agostinho. Cara, nessa porra. O Cadete não tem esse espaço. Volkswagen é economia, não é? É, toda a mesma. O Escort é mais econômico que o Logos e o Pointer. O Golf é esportivo. O Escort faz de 0 a 100 em menos tempo. O Cadete é famoso pela injeção eletrônica. A nossa. Tem tecnologia de Fórmula 1. Só falta o Escort ter um preço melhor. E tem. Então se você quer ter um cicatriz. Escortezinha da massa, pô. Quer dizer, Escort. Nossa. Com menos de 10 mil, você pode ter essa belezinha na sua garagem. E para o Chifrudo, que o Chifre já tá arranhando o teto do carro. Você pode escolher a opção do Escort conversando. Apesar de ser alguns milhões mais caro. Nada vale mais para exibir seu chifre por aí. Chegou a limousa. Esse não é o tubarão. O que que vem lá? É um pássaro. É um avião. É um macaco. É uma formiga. O que vem lá? Não, é o... Esse é o moza tubarão. Esse é o moza tubarão. É o moza, é. Falando em época de ouro da GM. Aqui está outra opção para você que está com 10 milhões para investir em um carro. Além do interior com banco de veludo, mais confortável que sofá de casa de vó. O moza também tem preferência garantida para estacionar na vaga de idoso. Apesar de ter um motorzão que tem seus vícios. O moza tubarão é uma bela opção de carro clássico. Para quem está com 10 mil na carteira. Sumiu esse carro, Richard. Sumiu. Já para você que gosta de um motorzinho preparado com kit padaria. Um golzinho com motor alta pauleira já estava enviando viela para a órbita da terra. Muito antes do era um mosquito pensar nisto. E com menos de 10 milão, você pode ter na garagem este golzão de manobra. Caralho, 6 mil golzão. 10 milão, você pode ter na garagem este golzão. Aquele gol, terceira geração ali, série ouro. Que golzão. 9 conto. De manobra. Caralho, esquenta. Se pesquisar bastante e conseguir achar um por 5 mil, ainda pode investir mais 5 em um kit padaria de respeito. Depois é só ir para a avenida, chamar as Porsche de um milhão no probleminha. Ai, meu Deus do céu. Então nosso videozão vai ficando por aqui. Se você gostou, já vai deixando seu gostei aí embaixo. É, 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 é.